vou ensinar você se livrar disso aqui pulgão, mosca branca, coxonilha e muita formiga no seu pé de pimenta olha aí o bichinho está pegando a carga mas não vai conseguir produzir porque olha isso aí, chega a estar duro de coxonilha e pulgão veja isso aqui gente vou ensinar para você agora um inseticida caseiro para você fazer é tiro e queda é fez, acabou com tudo então vamos fazer agora já compartilha e me segue que aqui tem dica nova todo dia e para essa receita você vai precisar aqui de óleo de cozinha e o detergente gente, o melhor é esse o neutro esse borrifadorzinho aqui, ele tem quase meio litro eu vou botar meia colher de cada olha aí gente você pega aqui meia colherzinha e coloca e agora faz meia de óleo agora mistura bem e agora com a mistura pronta é só aplicar aplica em cima onde tem bastante de baixo das coisas tinha igual tempo que eu faço a aplicação uma vez por semana e sempre nos horários mais frios do dia pronto, bem aplicado você vai ver que elas vão morrer depressa gente você aplica aqui de baixo da folha em todo canto então gostou da dica compartilha e me segue que aqui tem dica nova todo dia e aí Obrigado.